Se é concedente o olho da Bahia Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moço Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moço Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia violar e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moço Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia violar e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Sempre soube dos meus segredos Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Quero arrancar essa página Da minha vida Queria ver seus olhos Só mais um momento Depois de tanto tempo O amor me trouxe aqui Voltei trazendo sonhos Você e o pensamento Na boca aqueles beijos Que eu nunca esqueci Tive medo da saudade E me escondi da solidão Tantas vezes me entreguei Na verdade eu só tentei Tirar você do coração Mas cada dia eu te quero mais E essa falta que você me faz Tá doendo dentro do meu peito Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo E não tem jeito Eu te amo Eu te amo Tive medo da saudade E me escondi da solidão Tantas vezes me entreguei Na verdade eu só tentei Tirar você do coração Mas cada dia eu te quero mais E essa falta que você me faz Tá doendo dentro do meu peito Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo E não tem jeito Mas cada dia eu te quero mais Tá doendo dentro do meu peito Mas cada dia eu te quero mais Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo E não tem jeito Eu amo Eu amo E não tem jeito Eu amo Eu amei um alguém Que me amou pra valer Um amor diferente Que a gente não vê Como em cena de um filme Foi quase real Um amor desse jeito Eu nunca vi igual Ela foi meu começo Ela foi meu começo Meu meio e meu fim Entregou sua vida Inteira pra mim Transformou meus desejos Em realidade De repente se foi De repente se foi Me deixando saudade Eu só amei essa mulher Na minha vida E agora me encontro Em um beco sem saída Meu Deus do céu Me diz agora O que é que eu faço Sem essa mulher Comigo Minha vida é um Troca Ela foi meu começo Meu meio e meu fim Entregou sua vida Entregou sua vida Inteira pra mim Transformou meus desejos Em realidade De repente se foi Me deixando saudade Eu só amei essa mulher Na minha vida E agora me encontro Em um beco sem saída Meu Deus do céu Me diz agora O que é que eu faço Sem essa mulher Sem essa mulher Comigo Minha vida É um Fracasso Eu só amei Essa mulher Na minha vida E agora me encontro Em um beco sem saída Meu Deus do céu Me diz agora O que é que eu faço Sem essa mulher Sem essa mulher Comigo Minha vida É um Fracasso Sem essa mulher Comigo Só eu sei O que é que eu faço Vou caminhar por uma estrada Que eu ainda Que eu ainda não conheço Que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você Eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos Dessa vida Eu já sofri demais Eu sou assim Inconsequente O louco O cara Que não volta Atrás Eu tô assim Já não mando em mim Já não mando em mim Eu não sei Eu não sei o que é pior É surreal É improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Te amar assim É surreal É improvável É impossível Te amar assim 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 Eu tô assim, já não manda em mim Bem no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, assim, assim Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Tá fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou-me é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra ser pra aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor E eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Quando eu cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Me deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa lhe tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinha E rolavam como pedras E ela só me escutar E eu enxugar minhas lágrimas Com feijo Revelou que já sabia Mas iria me perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra ser pra aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Lá sozinha não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra ser pra aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor E eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha Vá sozinha Não vou mais Vá sozinha Vá sozinha Não vou mais Não vou mais Vá sozinha Não vou mais Vá sozinha Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós É o que restou de nós Vem me dizer onde errei Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos Qual terá sido o motivo Da nossa separação Mentiu pra mim Falou que o nosso amor Era pra sempre E eu acreditei Falou que era a mulher Da minha vida E eu me entreguei Foi um sonho Que eu sonhei acordado Mas eu acordei Eu nem sonhei Foi um sonho Foi um sonho Que eu não li Um amor Que eu inventei Só amei pela beleza E ela saiu a francesa Pra onde foi Eu não sei Por que será que eu tô assim? Se esse amor durou tão pouco Por que será que eu tô sofrendo E cada dia mais morrendo Se essa mulher me fez de bobo Por que será que eu tô assim? Com essa paixão descontrolada Tô perdendo o meu juízo Dessa história eu não preciso Isso é página virada Foi um livro que eu não li Foi um amor que eu inventei Eu só amei pela beleza E ela saiu a francesa Pra onde foi eu não sei Por que será que eu tô assim? Se esse amor durou tão pouco Por que será que eu tô sofrendo E cada dia mais morrendo Se essa mulher me fez de bobo Por que será que eu tô assim? Com essa paixão descontrolada Tô perdendo o meu juízo Tô perdendo o meu juízo Dessa história eu não preciso Isso é página virada Isso é página virada E ela saiu E ela saiu A francesa Sem querer você Saiu da minha vida Já não tem explicação A sua ida Suas juras de amor Foi tudo em vão Você bagunçou demais Meu coração A saudade já fez calo No meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior Bebo a cara na bebida E durmo só Que sofrimento Que sofrimento Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria E fachada Que sofrimento Que sofrimento Que sofrimento Mas que amor Bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido Dinheiro não tem não Mas paixão Eu tenho Fora de mim Fora de mim Fora de mim Que você brinca A saudade já fez calo No meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior Eu encho a cara Na cachaça E durmo só Que sofrimento Que sofrimento Que sofrimento Que sofrimento Que vida bagunçada Sem ter você Comigo Alegria É fachada É fachada Que sofrimento Que sofrimento É esse Mais que amor Bandido Sem ter você Por perto Não faço nada Certo Sou só mais um perdido Que sofrimento É esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria é fachada Que sofrimento é esse? Mas que amor bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Eu sou só mais um perdido Perdido Ah, ah, ah Ah, ah, ah Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de um amor mal acabado Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rapisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem enrola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rapisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem enrola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem é a mulher mais linda desse universo Quem é que não esconde nada E fala todos os versos Quem é que de madrugada grita o seu nome Quem é que de madrugada grita o seu nome Que é seu amigo, amante, seu homem Quem é que faz mil loucuras pra te ter por perto Quem é que quando está contigo fica inquieto Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos Que quando tiver fica todo riso Quem é Sou eu Que te mando flores Que te falo de amores E que quer você Preciso De você comigo Quero ser o seu amante Seu amor E seu amigo Que te mando flores Que te mando flores Que te mando flores Que te mando flores E seu amor Quem é que faz mil loucuras pra te ter por perto Quem é que quando está contigo fica inquieto Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos Que quando te vê fica todo risonho, meu Deus Quem é, quem é, quem é, sou eu Que te mando flores, que te falo de amores E que quer, quer você Preciso de você comigo Quero ser o seu amante, seu amor e seu amigo Sou eu que te mando flores, que falo de amores E que, que quer você Preciso de você comigo Quero ser o seu amante, seu amor e seu amigo Seu amante e seu amigo Seu amor, seu amante e seu amigo Vou tentar te esquecer Mas não vou prometer Vai ser difícil, sei que vai doer Um grande amor não se acaba assim Vou chorar Milhões de lágrimas, de solidão Será que o tempo vai poder secar Essa enchente de paixão Nas minhas orações eu sempre pedi pra encontrar Alguém de verdade que eu pudesse amar Tento entender porque foi embora Eu sempre fiz o impossível pra te ver feliz Eu experiente, você aprendiz Te dei tanto amor Meu sol me jogou fora Faz saudade que eu não te quero aqui Que a solidão se vai se você sair Já que não quer voltar Quero ser feliz Eu fui tão verdadeiro e você é atriz Nas minhas orações eu sempre pedi pra encontrar Alguém de verdade que eu pudesse amar Tento entender porque foi embora Eu sempre fiz o impossível pra te ver feliz Eu experiente, você aprendiz Te dei tanto amor Usou o jogo fora Faz saudade que eu não te quero aqui Que a solidão se vai se você sair Já que não quer voltar Quero ser feliz Eu fui tão verdadeiro e você é atriz A atriz Faz saudade que eu não te quero aqui E eu não te quero aqui Que a solidão se vai se você sair Já que não quer voltar Quero ser feliz Eu fui tão verdadeiro e você é atriz Vou tentar Vim seu coração de pedra virar de algodão Vim seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou Viu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor De volta Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era ele E olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor De volta E olha ela aí E olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor De volta O meu amor De volta Olha ela aí Olha ela aí Nossa senhora A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Me apaixonei Me apaixonei Chorei 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 Por você A primeira vez que eu te vi No peito No peito No peito coração Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei Me apaixonei Quando vi o seu sorriso Lindo Se abrindo Despedindo E indo Chorei Sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei Sem querer E eu Sem chance E eu sem chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Chorei Sem querer Sem querer Eu aposto A minha vida O meu sorriso E o meu dinheiro Quando o seu rosto Encostar No travesseiro Seus pensamentos vão tentar Achar os meus Eu aposto Que a sua paz Vai guerrear Com a saudade Seu coração Vai descobrir Toda a verdade Na minha falta Vai buscar Ajuda em Deus Eu aposto Que as suas noites Vão ser longas E vazias Vai me lembrar Chorar Chorar e até Contar os dias E a solidão E a solidão E a solidão Não vai caber Em nossa casa Se eu perder Vai doer Vai doer Vai doer Você entrar Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo, tudo, tudo Que você Mais gosta Mais gosta A chorar E a solidão E a solidão Que ela E ela Volta Mas se eu Ganhar Logo vou ver Aquela porta Se abrir Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo, tudo Que você Mais gosta Em meu peito Em meu peito Sinto Tudo fora De lugar Foi só um dia Sem te amar Que não consigo Disfarçar Meus medos Como se o silêncio Me tirasse Até o ar Tá difícil Respirar Pois não posso Ter você Aqui comigo Vem me Buscar Vem salvar Meu coração Não como Não bebo Não posso dormir Nada me agrada Sem você Aqui Fujo dos amigos Tento me esconder Gosto deles Mas amo você Quem vai me acalmar Me abraçar E adoçar Meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor Em meu peito Sinto Tudo fora De lugar Foi só um dia Sem te amar Que não consigo Disfarçar Meu medo Como se o silêncio Me tirasse Até o ar Tá difícil Respirar Pois não posso Ter você Aqui comigo Vem me Buscar Vem salvar Meu coração Não como Não bebo Não posso dormir Nada me agrada Sem você Aqui Fujo dos amigos Tento me esconder Gosto deles Gosto deles Mas amo você Quem vai me acalmar Me suportar E adoçar Meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor Só você que é meu anjo Protetor Que é meu anjo Venham E por regras Em minha vida Dizendo o que devo Ou não devo Fazer Com esse amor Só eu sei O que faz Vem e faz Meu coração Sentir Feliz Por isso Eu não vou Dar ouvidos Ao que os outros Dizem Não vou lutar Contra as Voltadas Do meu coração Nem vou impedir O desejo Num beijo De amar Não importa se é tarde Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar Contra as Vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo De amar Não importa se é tarde Noite Madrugada Ou Raiar Do dia Na hora Que der Eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Pra você Depois de uma conversa Muito estranha Foi que vi que o nosso amor Tá acabando Você já não me olha Mais nos olhos Não me conta seus segredos Tá sempre me ignorando Montou até a cor Dos seus cabelos Isso é um pesadelo Que eu queria acordar Eu acho que esse amor Chegou ao fim E você já não quer mais Saber de mim E eu sem um motivo Pra explicar Eu sou o peso morto Nessa casa Seu amor já criou asas E tá querendo voar Diz que é mentira Diz que eu tô enganado Diz que me ama E que eu tô totalmente errado Diz que me quer Que vai ser a minha mulher Que vai tá sempre do meu lado Diz que é mentira Diz que eu tô enganado Diz que me ama E que eu tô totalmente errado Bringas banais Só acontecem com casais Que ainda estão apaixonados Mudou até a cor Dos seus cabelos E isso é um pesadelo E isso é um pesadelo Que eu queria acordar Eu acho que esse amor Chegou ao fim Você já não quer mais Saber de mim E eu sem um motivo E eu sem um motivo Pra explicar Eu sou o peso morto Nessa casa Seu amor já criou asas E tá querendo voar Diz que é mentira Diz que é mentira Diz que eu tô enganado Diz que me ama E que eu tô totalmente errado Diz que me quer Que vai ser a minha mulher Que vai estar sempre Do meu lado Diz que é mentira Diz que eu tô enganado Diz que me ama E que eu tô totalmente errado Brincas banais Só acontecem com casais Que ainda estão apaixonados Que ainda estão apaixonados Apaixonados Eu em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu pular passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Minhas mãos grudaram firmes Do volante E o carro acelerei Eu quis fugir Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Aquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade apertou Mas não parei Minhas mãos Minhas mãos grudaram firmes Do volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno É o doce veneno É o doce veneno Que me satisfaz Desfaz 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 A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando seus carinhos Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Perdido no abandono Inflorando seus carinhos Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Tô querendo amar você 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 Obrigado.